Acho que o secretário deve ter respondido quase todos, daqui a pouquinho eu também vou fazer algumas perguntas e a gente vai retomar para cada um falar um minutinho. Lembrando também, Gil, que nós temos aqui, os internautas que nos acompanham, tem várias perguntas, tem umas 40, 50 perguntas. Então, óbvio que nós não vamos fazer isso agora, mas existe um compromisso, a Câmara vai passar para o secretário, para que a secretaria possa responder para a Câmara e, automaticamente, nós vamos passar para os internautas. Esperamos que todos se satisfaçam com as respostas. Então, eu, como não fui sorteado e sou o último, eu vou fazer algumas considerações, algumas perguntas. A primeira é o seguinte, qual será o deadline para que nós não percamos o ano letivo? Por exemplo, se isso perdurar, se a criança não puder ir na escola, nós estamos no mês de maio, mas, de repente, não vai em maio, vai em junho. Qual é o limite para que as crianças não percam o ano letivo? Então, essa é uma informação técnica que vocês devem apurar, talvez, se consiga até no resto do gestoramento. Com relação à merenda, um termo, acho que foi muito debatido e muito importante aqui nessa noite, e já vimos aí algumas ações da secretaria também, além da promoção social. O Marcos faz uma colocação que eu até concordo, pode ser, pode ser, que tem pessoas que não precisem da cesta. Eu acho que aí vale o trabalho da secretaria identificar aqueles que realmente não precisam, e aí, automaticamente, essas cestas seriam locadas para a promoção social. É porque muita gente perdeu o emprego nesse momento, né? Tem gente tirando o filho da escola particular, que já não aguentou, já está passando para a escola pública. Então, esse é um trabalho, mas não podemos esquecer que todos são iguais perante a vida. E dentro da questão da merenda, nós estamos entrando na sexta semana sem aula, sem quase nada, né? Praticamente, aí, nessa questão da quarentena e do isolamento. Mas nós não podemos esquecer que são seis semanas que o aluno não frequenta a escola, que ele não come e que ele não gasta. São seis semanas, poderá poderá mais, que não se compra aí a merenda, exceto aquilo que você já tinha no estômago. Então, você não comprou porque você não está dando merenda. Não se está pagando o contrato das merendeiras, que também é uma economia, não porque elas também não estão trabalhando. Isso nós já sabemos, porque as próprias merendeiras, que é a litucera que fornece, a própria litucera está usando o subterfúgio do governo, porque as mesmas já me ligaram e ficaram preocupadas com receber 300 reais por mês, e não. Vai receber o complemento do governo, que também tem o achatamento. Então, tem essa economia. Então, não se está gastando com o transporte, não é só a merenda. Então, é a merenda, é o transporte que não está sendo pago. Então, isso vai dar um montante. E aí, vocês têm os cálculos de quanto vai dar e para quando vai ser isso. Então, nesse primeiro momento, vocês vão entregar uma cesta básica para cada aluno. Perfeito, concorda e deve ser feito. Agora, com todo esse custo, e nós não sabemos quanto vai perdurar a academia, eu entendo o seguinte, que esse custo já está aprovisionado com o gasto, dentro do orçamento da educação. Quanto eu vou gastar com isso até o final da pandemia? Eu vou gastar X. Então, acho que esse X deve ser transformado em cestas para os alunos na rede. Quando eu digo aluno, ele automaticamente contém a sua família. Então, pronto. É valor. É quanto eu gastei, quanto eu estou deixando de pagar por isso, e transformar em cesta básica, é uma sugestão que acho que deve ser feita ao direito. Ah, mas é a qualidade. Olha, agora não vamos nem ver a qualidade que faz a escola, mas sim a pessoa ter algo para comer. Muita gente desempregada, muita gente passando por tribunais. Então, talvez você consiga responder. E a terceira que você entrou, foge um pouquinho da educação, para quando você fala na saúde, por incrível que pareça, a saúde está gastando menos do que quando você tinha uma situação normal. Haja vista que os nobres vereadores, nós recebemos aí um ofício da Santa Casa, Santa Casa está pedindo o arrego. Por quê? A nossa saúde, ela é plena. O SUS é suportado pela municipalidade e não tem demanda. O povo não está indo no hospital, até não pode ter as cirurgias eletivas. O povo está evitando ir no hospital, até por causa da pandemia. Então, eu acho que os senhores já são conhecedores, que a Santa Casa vai pedir, através do prefeito, um aporte financeiro, senão ela vai ficar em situação delicada. A última reunião que nós tivemos com o prefeito, tinha quase 3 milhões de reais na saúde, só para a pandemia. E não se gastou 1 milhão e meio ainda. Ah, mas o dinheiro da educação? Não, o dinheiro da educação, eu entendo que ele vai ser preservado. Transforme ele para que você possa ajudar as famílias vinhedenses e os alunos da rede. Então, são basicamente essas perguntas. Se você puder fazer uma explanação sobre o que eu estou pedindo. Edu, eu vou olhar para o Edu lá, olho para a câmara, acho que é melhor sempre. O Edu também sempre é uma pessoa que a gente conversa bastante, sempre faz muito questionamento, pergunta, provoca, no bom sentido, a Secretaria da Educação. E nós temos aí alguns caminhos para seguir. Eu vou falar o que nós temos, o que nós estamos fazendo. Estamos trabalhando, então, quando a gente fala que nós estamos home office, é verdadeiro. Muitos profissionais, principalmente a equipe que lidera a Secretaria da Educação, nós somos mais ou menos umas 40 pessoas que estão não na escola, mas na Secretaria da Educação. Supervisoras, o pessoal do financeiro que cuida das nossas filhas, a Juliana. Cada área de ensino tem uma coordenação específica. Então, a Educação Infantil tem uma coordenadora, o Ensino Fundamental tem uma coordenadora, o Fundium tem um coordenador, o Eja tem uma coordenação, o diretor pedagógico, que é o Rogério, da Secretaria. Então, esse pessoal tem trabalhado muito, gente. O pessoal dessa central de formação em mídia, que tem se dedicado a disponibilizar essas atividades que estão indo de forma digital. Então, todo mundo está trabalhando muito, viu? Eu tenho que tirar o chapéu, agradecer muito a essa equipe. Uma equipe altamente profissional, todo mundo concursado, né? Tem na Secretaria, tem eu, o Rogério, e acho que mais uma pessoa que é cargo de confiança. O resto é todas as professoras que são concursadas, com grandes carreiras aí. Então, é um pessoal que tem realmente se dedicado muito e buscado novos caminhos. Vamos ver o que a gente acha. O limite para não perder o ano, Edu. A gente, pela LDB, né? LDB é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, que ela fixa lá, era a quantidade de dias letivos ou a quantidade de horas. O Conselho Nacional de Educação, ele flexibilizou a quantidade de dias, mas manteve a questão das horas. Então, lá existe uma recomendação de 800 horas de estudo, vamos dizer assim, para que a gente consiga cumprir. Essa é o que fala a LDB, que está falando do Conselho Nacional de Educação. A gente tem também se reportado ao Conselho Municipal de Educação, que a presidente é uma professora, Denise, tem se reunido via EAD, ela tem conversado com as pessoas também, para seguir as mesmas orientações nacionais. A gente imagina que se retornar em julho, vamos pensar que em julho nós teríamos um retorno das atividades, ou agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, se trabalhar o mês todo, dá para recuperar o ano. Aí, depois a gente pode falar um pouquinho como seria essa volta, como é voltar com o uso de máscara ou sem uso de máscara, passando álcool gel, como que a gente faz com a educação infantil, com o Fundamental 1, tem várias propósitos nesse sentido. Então, a gente acha que se a gente começar em julho, talvez agosto, dá para salvar o ano com atividades que a gente está programado, até porque essa experiência vai permitir que uma atividade feita à distância, vamos entender o que é isso, eventualmente um material produzido com o professor em sala de aula, vá para casa, vá complementar esse material, poderá contar como atividade, poderá contar como hora, atividade, para complementar o currículo. Importante a gente pensar que o mais importante é que um aluno saia sabendo, mais do que fazer as horas. Então, que ele aprenda os conteúdos, essa é a regra da educação, para que o ano que vem ele possa acompanhar um outro conhecimento, um outro nível de conhecimento. Cada faixa etária tem a sua característica peculiar do conhecimento. Uma educação infantil, a função pedagógica é muito mais ligada ao brincar, ao desenvolvimento cognitivo, a questão do movimento, das cores, e depois vai ter um preparo para as funções mais racionais, aprender matemática, ter um pensamento abstrato totalmente. Então, são níveis diferentes, com propostas diferentes para tudo isso, não dá para explicar realmente todo esse tipo de atividade pedagógica. Já cumprimos uma carga horária nesse período, que nós estamos computando como atividades, que é o aluno que vai fazer uma atividade em casa, junto com a família, que dá aí quase 200 horas já, e a gente tem anotado isso. O registro, o aluno que entra, a família que entra, quem está fazendo a atividade, não vale nota, mas vale como atividade. Então, a gente já está computando isso. A questão da alimentação, como você bem colocou, Edu, eu acho que é se esses recursos que realmente, eventualmente sobem, vamos pensar lá, do transporte escolar vai sobrar um recurso, da alimentação que nós não estamos comprando vai sobrar um recurso. A questão das merendeiras, você já falou, a gente rompeu o contrato com a lituceira, porque não tem merendeira, e rompemos o contrato, ele buscou um apoio do governo federal, que a legislação permite. Então, vai ter economia em vários setores, e a gente está realmente pensando isso. O que nós fazemos agora num pós? Vamos torcer para que voltasse a normalidade e que os alunos fossem para a escola e que tivessem a merenda na escola. Seria melhor para todo mundo. Mas se não voltar, tem essa possibilidade, que nem eu falei que a gente está estudando, que é mais flexível. Não é uma cesta básica com 14 itens, mas é um valor em dinheiro, em que a pessoa poderia ir no mercado, por exemplo, e comprar o alimento mais dentro da característica daquela família. Então, essa é uma possibilidade que a gente está estudando. Existe um comitê de segurança alimentar, que o prefeito Jaime criou, e nós estamos estudando isso para o pós. Vamos ver, mas já está bem formatado aí, talvez dá para anunciar. Então, talvez seja um outro caminho para a gente seguir. o direito à cesta básica. Essa foi uma pergunta muitas vezes feita, mas é aquela pessoa que não precisa retirar a cesta básica. A gente tem que entender, o Edu falou isso, que o direito é universal, é tratar todos os alunos, inclusive do EJA, iguais. Todo mundo, a gente considerou o seguinte, que como essa, havia um dinheiro público e havia um dinheiro federal, que compunha a merenda. Então, todo aluno tem direito a essa alimentação. Então, nós não falamos assim, olha, e não tínhamos também condição de analisar a família, se tem necessidade, 10 mil famílias, se tem necessidade ou não tem necessidade. Então, gente, vai ficar na consciência de muita gente. O critério foi, como nós deixamos de oferecer a merenda, vamos dar uma cesta de alimento para esta família, que eventualmente, muita gente pode precisar, algumas podem não precisar. Se não precisar, aí doem para quem realmente precisa, né, gente? Aí é uma questão humanitária.